Bom, eu vou apresentar o Ângelo Butch, que ele é sócio fundador do SPBR, do escritório, e fez inúmeros projetos que a gente conhece há muito tempo, estuda desde a faculdade. A gente teve, eu e a Flávia, conhecemos o Ângelo Butch na escola da cidade ainda, lá nos primórdios da escola da cidade, então, até essa volta, depois de tanto tempo para cá, e ver ele explicando uma obra para a gente, a gente vai se sentir também como aluno, perto de toda essa explicação. Então, a escolha da casa de fim de semana foi, na verdade, uma curiosidade enorme que todo mundo tem por ela, pela questão também da técnica que ela exprime na questão espacial, toda essa relação, que quando você olha a planta é super difícil de você entender até chegar a uma conclusão dos espaços, uma coisa que a princípio é meio confusa, mas depois que você entende, você vai se surpreendendo, e eu acho que só pela planta a gente ainda não ia conseguir entender a casa como espaço, como com as dimensões dela, com a escala dela, e foi justamente essa incógnita que a gente tinha de leitura total e compreensão total que fez que a gente escolhesse também a casa aqui de final de semana, e também por ser essa dificuldade de conseguir entrar nesses tipos de projeto, por ser uma residência particular e tal. Então, para a gente conseguir variar de uma pinacoteca, que a gente foi aula passada, para uma casa dessa, a questão da escala e tal, é uma coisa muito importante, que a gente considera na leitura do projeto. Bom, e a casa é isso, a gente conseguiu entrar aqui, a gente agradece profundamente aos proprietários por abrirem ela para a gente, apesar de eles não estarem aqui, e agradecer ao Ângelo também por ter vindo no sábado de manhã, receber essa turma variada, e o pessoal também agora resolveu filmar todas as aulas da Escola da Cidade, o André também está sempre lá, tirando umas fotos nossas. Bom, então acho que é isso, Ângelo, talvez você tenha muitas histórias curiosas sobre a construção da casa, que não cheguem na gente só pelas publicações, e daí a gente abre para uma roda de perguntas depois, e vamos para uma conversa mais informal, assim, para também vocês poderem participar, que, meu, a gente foi para o Paulo Mendes da Ocha e ninguém falou nada, eu fiquei até meio chateado lá depois da aula. Então, um cara de frente para vocês, todo mundo tem meio medo dele, né, na verdade. Mas acho que o Ângelo não passa tanto medo que nem ele, assim, vocês podem perguntar um pouco mais. Bom, acho que é isso aí, Ângelo. É, podemos abrir para perguntas desde o começo. Eu posso falar um pouco, ir falando, para a gente ter assunto, mas não queria, por um lado, não tem nenhuma, como assim, explicação para fazer, para concluir. Podia ir contando coisas para dar a chance de perguntar e a gente tentar ir fazendo uma conversa. Nós somos, todos, acho que passamos dias pensando na mesma coisa, a gente é, somos todos colegas aqui, né, fazendo projetos, é o modo como a gente conversa, é através das coisas que a gente faz. E eu podia comentar coisas muito gerais, assim, essa coisa, por exemplo, que o Marco comenta, você vê a planta, não sabe como é o espaço que vai. De certo modo, eu também não. Porque, é claro que você imagina, você infere, você mais, e você aproxima, você faz modelos, faz renders, faz o que quiser fazer, mas, depois, ter um pouco essa aproximação. Você faz, a gente faz uma série de coisas tentando nos aproximar da mesma coisa, de vários modos possíveis, para ver se consegue um controle maior do que está fazendo. Mas, sempre há uma coisa que é imponderável, né? E é curioso, desenhos que são mais, que desafiam mais, porque você, às vezes, não viu. Então, sempre, eu acho que nós estamos fazendo, ter uma certa dose de risco. Porque, para você fazer o que já conhece, conhece o que já sabe exatamente como faz, não precisamos estar aqui, eu acho, sabe? Não precisa estar vivo para fazer. O que você já sabe fazer é o que já se faz automaticamente. A graça de estar vivo, junto, conversando, é você trabalhar no limiar do que é possível, mas ainda não foi feito. E não é que uma coisa seja uma grande invenção. Tudo aqui, se você pega em cada coisa, você vai ver que é muito simples, que não há mistério nenhum. Mas o arranjo, às vezes, permite que a gente faça uma relação entre as coisas que ainda não foi posta exatamente assim. Eu acho que é onde está a graça de trabalhar. Às vezes, você erra um pouco. Eu acho que isso faz parte, na minha opinião. É muito interessante, né? Porque você se surpreende com uma obra que pode ser uma obra que está feita há dois mil anos. Você se surpreende quando visita o panteão. Você pode saber os desenhos, todo o decor e tudo, mas até ir lá e ver aquilo, que escala tem, como é que você se sente, tem uma coisa que você tem que ver. E se surpreende do mesmo modo quando você desenha. Não há uma diferença muito grande, eu acho, nisso. o vivenciar as coisas e o imaginar de um modo mais intelectual. É sempre uma descoberta. Aqui, o que eu podia contar para vocês, que eu acho que alguns projetos, às vezes, começam de um modo que abre um campo para você chegar a um certo limite, que pode ser mais ou menos ousado nessa ideia de trabalhar numa fronteira do que a gente já fez e queremos fazer. E eu acho que aqui tem uma coisa que eu gosto de contar, que esse projeto chegou por um e-mail de uma pessoa que eu não conhecia diretamente, dizendo que queria fazer um projeto que era muito pequeno, que não sabia se era o caso de fazer lá comigo, porque achava que era muito pouca coisa e tal. E eu falei que eu não achava que tinha projeto grande e pequeno, que sempre é interessante e que eu podia fazer ou não fazer, a gente ia ver junto se era o caso ou não, mas que eu gostaria de encontrar e conversar. E aí ele me disse. Foi um dia ao escritório, levaram um desenho, e o desenho, de certo modo, era parecido com isso. Era uma raia, só que disposta no chão. Então, eu gosto muito dessas... Eu vou contar a partida, para dizer assim, que é uma partida, às vezes, que condiciona uma possibilidade de desfecho um pouco... que te dá mais liberdade, vamos dizer. E a partida era a seguinte. Então, eu pensava em fazer a piscina, compraram isso aqui para fazer uma coisa que ninguém sabia que nome teria. Então, fala casa fim de semana, a gente acabou meio que batizando assim, mas não sabe se isso aqui é uma piscina, se é uma casa. Teve uma época que eles achavam que deviam chamar de sítio. Isso já é uma coisa interessante para o projeto, porque como você desenha uma coisa que você não sabe como nomear? Já é um negócio que te faz pensar. E fora que isso é um problema de norma, você nomear as coisas, mas é um problema normativo também, porque você tem que submeter as coisas que a gente constrói na cidade às aprovações, às licenças e tal. E quando você submete às aprovações, você nomeia. E que nome isso tem? Então, é tudo bem. A gente nomeou como uma coisa daquelas que estão dentro das possibilidades que mais se aproximam, que é uma casa, que acho que poderia ser. Está muito bem. Mas aí é outra coisa. Você compra um espaço para pensar em estar assim como no contra-fluxo, fazer um lugar para passar os finais de semana, que pode ser, você pode ler um pouco assim, uma ideia de um cansaço de pegar trânsito para sair de São Paulo todo final de semana, que acho uma coisa positiva. Então, eu gosto muito de pensar que esse projeto também tem isso, que é uma coisa meio de contra-fluxo. porque encontra fluxo, que não é só no sentido viário, mas, por exemplo, enquanto você vê a construção, acho que de modo legítimo, sabe, na cidade, está sempre empenhada em construir o máximo que um lugar permite, ou, como a gente diz, aproveitar o máximo do potencial construtivo de cada lugar. Aqui, de certa maneira, o empenho era fazer o máximo de jardim possível. Então, você fica com premissas que têm um sentido de contra-fluxo. Você limita como um mínimo que você tem que fazer de área permeável. Aqui, a ideia era atingir o máximo de área permeável. O paisagista, que é o Raul Pereira, outro dia me contou que, se ele considera essas telas, que vão ser jardim, você vê que já está subindo muita vegetação, isso aqui tem duas vezes a área do terreno de jardim. E ele é muito contente com isso. Então, mas eu não contei ainda a partida, são aspectos de um projeto. Então, eles vieram conversar conosco, tinha lá uns desenhos, e esse desenho tinha uma raia de piscina no chão, e eles, preocupados com isso, e vinham visitar o terreno, e colocava, desenhava com um fio de barbante o perímetro da piscina no chão, e vinha vários horários do dia aqui, observava o sol. E aí, essa parede aqui é oeste, aquela é leste, e vocês notam que nessa região há um limite para as construções que é 6 metros de altura. E até 6 metros de altura você pode construir colado na divisa. Então, como se diz, certo. Esse vizinho está colado na divisa, tem 6 metros de altura, esse está colado na divisa, tem 6 metros de altura. O norte é para cá, esse faz sombra a manhã inteira, esse é a tarde toda. E aí, dispõe a piscina no chão, o propósito, quase que principal disso, era fazer uma piscina. Claro que eles nadam. E aí, uma preocupação. Pô, mas vamos fazer a piscina. E o sol é um problema. Então, a primeira pergunta que eles fizeram, com esse desenho na mesa. Anjo, a gente está na dúvida, se põe a piscina mais para leste, mais para oeste, o que te parece melhor? E daí, eu gostei da consideração. Mas, até brinquei com eles. Eu falei, pode escolher se a gente vai ter sol das 10 às 1 ou se vai ter sol das 11 às 2. Porque não faz diferença o período de sol. Sempre vão ser aquele número de horas. Mas, você pode escolher se é mais para amanhã ou mais para tarde. Então, daí eu disse, mas acho que a ideia de deslocar a piscina é muito boa. Só que, em vez de deslocar para um lado ou para o outro, vamos deslocar para cima. Então, eles perguntaram, mas quanto? Eu falei, seis metros. Aí, eles perguntaram, por quê? Eu falei, porque a superfície é lá. E aí, mas como assim a superfície? Eu falei, se nós estamos falando de luz, o chão que a gente anda não é a superfície. A superfície está em uma camada que o código da construção naquele bairro define como o teto de todas as casas. Então, se você quer sol o dia inteiro, você tem que estar na superfície para efeito da luz do sol. E isso tem uma cota muito bem definida. É seis metros de altura. E aí, você começa a pensar, como aqui nós estamos perto do rio Pinheiros, vocês sabem. Então, o lençol freático aqui está a dois metros, no máximo, para baixo. É a superfície do lençol. A cota de apoio está a 15 metros. Os fios passam ali a seis metros. Os aviões passam aqui a 800 metros. Nós estamos no cone de aproximação do aeroporto. Normalmente, a aterrissagem é nessa direção. E a linha de aproximação é exatamente a raia da piscina aqui. Então, esse tipo de coisa que, às vezes, eu acho interessante. Você parte de uma coisa, às vezes, num projeto que não tem ainda uma configuração de construção. Mas ela faz sentido. E parece um exagero, mas você vai percebendo que não. Parece estranho, às vezes, porque a piscina, claro, tudo que a gente faz, de certa maneira, é como se fosse uma domesticação das coisas que a gente conhece, num sentido mais natural. Então, a piscina é o quê? É um rio, é um lago, é um pedaço de mar. Mas, é um pouco, são essas coisas. Em um lago, normalmente, você... Por isso, a gente, quando diz piscina, a sua reação imediata é começar a cavar o chão. É um pouco... Então, eu acho isso uma coisa interessante de pensar. Que é, outra vez, o nome das coisas. Porque, se eu digo caixa d'água, você sabe que aquela coisa que a gente chama de carga hidráulica é fundamental. Então, uma caixa d'água lá embaixo não serve para nada, porque não abastece coisa nenhuma. É claro, se pode bombear, é o caso, inclusive, aqui. Mas, o natural é uma caixa d'água que já tem o feito. Que é você colocar um volume de água numa condição de carga hidráulica suficiente para abastecer as casas, as cidades e coisas assim. Então, eu acho interessante. Fala, vamos fazer uma piscina a seis metros de altura. É muito esquisito. Aí você fala, não, tá bom. Então, vamos nadar na caixa d'água. Aí tudo bem, porque é um pouco o que você faz aqui. Porque o estereótipo da ideia de piscina é um buraco no chão. O estereótipo de caixa d'água é uma piscina elevada. E aí você vai... Claro que você faz essas primeiras aproximações. Com uma certa fé, uma certa confiança, mas com uma dose de risco. Porque como você faz isso? Aí você vai ver depois. Confiança é saber que se faz e é possível realizar. Mas há um compromisso que vem antes disso. E aí é ir elaborando, que é muito o que é um projeto. A partir de uma ideia, uma meta, uma coisa que você queira fazer, é uma elaboração, não sei qual a palavra, sistemática, exaustiva, ou prazerosa. Mas é muita coisa que eu acho para dizer. Claro que um projeto não é uma ideia. Um projeto pode se nutre muito dessas ideias, como essa que, nesse caso, pode ser descrita nessa história. Mas é isso que te guia muito durante o processo. Mas você, para elaborar a partir disso um edifício que vale a pena ser construído, você vai acumulando muito trabalho. E esse trabalho precisa ter um sentido, estou procurando uma palavra assim, mas um sentido de elaboração, de fazer, refazer. Eu vejo muito assim. Então, aí, eu comentei sobre o Raul Pereira, o paisagista aqui. Mas é claro que, nesse projeto, tem uma figura que é crucial para um trabalho desse, que é o engenheiro de estruturas, que, no caso dessa obra, é o Ibsen Puleu Uvo, que é um engenheiro incrível. Do ponto de vista de domínio, de cálculo, de estruturas, mas também do ponto de vista, pode dizer, de senso estético, de senso do valor simbólico das construções e, no sentido humano também, de ser uma pessoa que está disposta a se dedicar a um trabalho, porque aquilo tem um valor que é mais do que um trabalho, no sentido de uma entrega e de uma venda de um serviço. Então, o sentido que é que, num trabalho que você carrega de sentido mais humano, são coisas que, na soma, vão dando razão para a existência das pessoas, para o fato de... Então, isso, eu acho que, no mundo de hoje, é raro de existir. Quando você pensa, por exemplo, é claro que um arquiteto brasileiro sempre fala com certa satisfação da boa relação entre a arquitetura e a engenharia, que é um fato. Mas, isso, quando a economia vai se desenvolvendo e essas coisas vão perdendo um pouco, porque, não que seja ruim para nós o desenvolvimento da economia, mas ela cobra um custo. E esse custo é muito medido na quantidade de horas que as pessoas dedicam à elaboração das coisas. E eu acho que vai ficando cada vez mais difícil você encontrar pessoas com essa aproximação e também com essa capacidade e essa disposição de se dedicar a uma coisa. Estou dizendo, assim, para elogiar esse engenheiro, porque eu tenho a maior admiração e devo muito a ele, mas para dizer que é por isso que algumas coisas são possíveis. Porque tem pessoas que decidem que vão se dedicar àquilo muito, muito mais do que se gastaria para fazer um projeto de dois apartamentos de 30 metros quadrados, que é o que tem aqui, e esse Star Cozinha, que tem mais de 60 metros quadrados e uma piscina. É um projeto que, se você medir no que é a produção de um escritório, você não pode ficar dois anos em cima disso. Pode ficar, você pode resolver em 15 dias. Então, são coisas assim que eu acho que fazem muita diferença. E aí, há muitas, você pode ir estabelecendo relações, mas uma ideia de como, para seguir com a história da estrutura, qual que é a ideia básica aqui dessa estrutura? É que a piscina é um corpo, um volume d'água, que está disposto ali com a superfície a seis metros de altura, tem quase 17 metros de comprimento. É uma medida que, depois eu fui me dar conta, mas muito interessante. A medida é dada muito pelo tamanho do terreno, os recursos, mas essa dimensão que ela tem, no fim, é muito conveniente para quem nada, porque três piscinas fazem 50 metros aqui. Então, é uma medida interessante, pois vi que é uma medida muito usada, e que aqui, coincidentemente, era conveniente. Era, inclusive, uma raia de natação que eu simplesmente transportei para cima, mais ou menos, nas dimensões do que eles imaginavam aqui embaixo. E esse corpo da piscina, ele fica de um lado da estrutura, e do outro lado, o restante do programa. E uma coisa é o contrapeso da outra. Então, é desse modo, assim, que a estrutura aqui se estabiliza. E tem duas colunas que sustentam, ali é um par, mas chamo de uma coluna, que tem uma direção resistente, que é a parede colocada no sentido norte-sul, e essa outra, que está no sentido leste-oeste. Então, esse par disposto assim faz a estabilidade da estrutura no sentido horizontal. E aí as vigas são a própria piscina, e o deck que faz o solário do outro lado. Aí você vai descrevendo cada coisa, para parar de falar de estrutura, mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, que é um... Eu gosto porque eu gosto desse processo de elaboração dos projetos. Eu acho que isso garante muito da possibilidade de realizar as coisas. Quero dizer outra vez, o projeto não é uma ideia, muito menos o primeiro lançamento de um desenho. Você fazer a concepção de um projeto e soltar, dizer que está pronto, é uma ingenuidade, porque o que vai sair, quem conhece o que é arquitetura, sabe que ali você... É muito importante esse início, a concepção, mas acreditar que o trabalho terminou ali é uma ingenuidade desastrosa. Mas, então, há num projeto momentos assim, que são pouco importantes, num certo sentido, mas que são... para dizer que é uma tensão o tempo todo, conta. Por exemplo, essas paredes aqui, que são pliçadas, elas não eram assim num primeiro momento. Porque a fundação aqui, eu disse, a cota de apoio está de 14 metros, uma coisa assim, e são estacas metálicas. Quando chegava na cota do piso em que nós estamos, que é o piso coincidente com a rua e tal, havia um bloco de fundação. E aqui, um, dois, três, quatro estacas metálicas. E esse bloco fazia o travamento dessas quatro estacas. Bem, esse bloco tinha um metro de altura, 80 de largura e 4 metros e meio de comprimento. Exigia uma escavação aqui, colada no vizinho, outra escavação ali, colada no outro vizinho. E o construtor de fundações, que é o Zé Luiz da Apoio, muito preocupado com a questão da estabilidade das construções coladas na divisa, vizinhas, falou que não estava achando boa ideia fazer uma escavação tão grande assim, no pé da construção vizinha. Podia solapar, coisa assim, que você pode ter problemas. Então, eu perguntei, e isso é muito importante, porque é o que trava as fundações. E aí, eu perguntei para o Ibsen, e se a gente continuasse com as estacas e fizesse o travamento usando esta laje? E aí, ele verificou as dimensões e tudo. Ela na borda tem uma espessura melhor e falou que passava. E nós, então, fizemos, e para a estaca ficar dentro da parede de concreto, fizemos esse pliçado aí. Então, é um detalhe que eu gosto muito, mas, assim, para dizer uma coisa trivial, porque só aparece quando você está cuidando do que não parece importante e tudo. mas tudo, no fim, a qualidade, eu acho, de uma obra é feita de insignificâncias. É claro que é feita de um lançamento acertado, mas o que distingue uma coisa que mereça mais o nosso tempo e atenção é esse cuidado no que individualmente parece nada. Mas você suma uma série de insignificâncias e faz diferença no final. Então, agora, outra coisa. Aí eu paro de falar. Duas coisas mais. Você põe um corpo de um volume d'água a seis metros de altura. Tudo aqui é jardim. As máquinas estão embaixo daquele jardim a meio nível, que faz esse filtro do que é o meio da rua aqui para dentro. E eu poderia fazer a circulação de água simplesmente descer pelos tubos e para a bomba voltar para a piscina. Mas a gente tinha jardim, o espelho d'água tem muita graça, eu acho, nessa relação com o que é um jardim. Então, a gente começou a explorar essa possibilidade. Tem um pequeno tanque aqui em cima. O tanque superior tem um vertedouro nessa ponta. Na outra ponta, para um tanque menor lá. Aqui, essa gárgula joga água para esse tanque inferior. E ali, a água desce pela escada e vem para cá. Então, você faz com que a função piscina se estenda para funções como espelhos d'água, corpos d'água no meio do jardim. E todos os níveis da casa, então, também tem piscina. E o caminho que a água faz do tanque até as bombas é um caminho que a gente, dessa forma, desfruta também. Ao invés de simplesmente fazer por dentro da tubulação. Então, essa é uma ideia aqui. Então, eu acho notável uma coisa que é, como tem valor também, o privilégio que eu sinto, às vezes, de ter interlocução com pessoas, assim, tão abertas às considerações. e que desfrutam a arquitetura no sentido também de desfrutar junto conosco o processo de elaboração dos projetos. Então, eu vou dar dois dados para destacar isso. Aqui, eu mencionei, tem dois apartamentos. É como se fosse uma casa de fim de semana. Tem um caseiro e tem o apartamento deles. O caseiro tem 30 metros quadrados e o apartamento deles tem 30 metros quadrados. Eu acho isso incrível. A gente sabe o que isso significa como no contexto nosso de sociedade brasileira. Outra coisa que eu acho muito legal é se dizer que a gente passa na rua e a gente na rua se sente muito aqui dentro. É uma das raríssimas exceções nessa rua e na cidade inteira de uma casa que na sua fronteira com a rua permite que você olhe. É aberto, no fim das contas. É claro que tem um portão que é quase que mais uma sinalização do que um grande obstáculo. Mas você sabe que aqui está dentro, ali é fora, mas você olha tudo através. Então, eu acho que a arquitetura tem tanto recurso para a gente garantir isso que a gente chama de privacidade ou de um certo gradiente de privacidade entre o que está ao meio da rua e aqui onde nós estamos. E aqui onde nós estamos ainda é um intermediário, se você compara com o que é dentro de um quarto e coisa. E a gente parece que joga todos esses recursos fora e se contenta em fazer um muro como se... Então, são aspectos de um... Esse aberto e esses dois quartos e tal. Outra coisa que eu penso um pouco nesse projeto, é claro que o programa piscina, jardim, cozinha, quer dizer, é quase que uma varanda de uma casa que você eventualmente recebe os amigos e esse lugar aqui onde nós estamos, que é um pouco dentro, um pouco fora e tal. Esses programas, eles são acessórios de um programa que é o núcleo. O programa núcleo é o morar. O programa acessório é isso que você coloca como piscina e jardim. Então, esse, por exemplo, era uma outra coisa que eu acho um desafio para desenhar. Como você faz ou como você extrai o núcleo de um programa e o que você constrói resiste ou, assim, não esmaece, assim, numa melancolia insuportável. Sabe? Como é que esse programa aqui pode ser feito sem que você abrisse o portão da rua como se estivesse passando numa casa da casa para a piscina e a área de varanda e coisa? Sabe? Aquela... Como você tira a casa e a coisa não desmonta toda? Então, são coisas que eu acho muito interessantes de pensar quando você faz um projeto que você precisa perguntar como nomear e coisa e tal. Aqui, hoje está um dia bonito, está mais ou menos calor, não está muito calor, mas você vê que isso tem um clima que é muito agradável. Cada... Eu falei das camadas de lençol freático até os aviões ou até a cota de apoio. e eu gosto também de pensar, isso é uma coisa que nós poderíamos ver, porque podemos... Tem vários percursos aqui, mas eu sugeriria para a gente não invadir demais que a gente passe por aqui apenas, vai para a piscina e depois desça pela outra escada. Então, vocês vão ver que em cada nível eu sinto muito assim como que eu queria compartilhar com vocês. Em cada nível há um... uma atmosfera diferente. Sabe? Isso aqui que está muito próximo do chão, todos têm jardins, coqueiros chegam até a piscina, mas... Mas que você está nessa coisa que tem... que nós estamos aqui como dentro daquele buraco que é o lote, naquela primeira descrição de que a superfície está lá em cima. Estamos cercados por paredes de seis metros de altura e quando você chega no deck de cobertura, você vê que dá para ver o jockey club, o seu... entorno se modifica completamente, porque as paredes lá do nível do deck é a parede de edifícios altos da Faria Lima. Então, você vê a dimensão desse bairro com restrição de altura claramente. Vê o outro lado do rio e tal. E no meio dos dois níveis, onde estão os apartamentos, é uma coisa que não se desfaz assim no chão, como que passando para esse gradiente até chegar ao que é público, mas tem um acolhimento que não é nem isso e nem aquilo. Então, eu acho bacana pensar que esses layers que a gente vê no... que começa lá embaixo e vai até 800 metros, você pode continuar a pensar nos satélites, nas coisas e tal. Ele aqui dentro, numa microescala, ele acontece também de outro modo para dar ambiências adequadas a cada lugar. eu não diria que não tenha relação. Não penso muito nisso. Isso aqui, a escala é o porte da construção, você diz. É uma construção que tecnicamente é privada e que tem 120 metros quadrados de área construída. Isso aqui é isso. Mas, eu não acho que se fosse desenhar uma... por exemplo, um prédio público, o raciocínio seria muito diferente. Sabe? Se você pensa o modo como você se aproxima e vai passando... Isso aqui podia ser, eu acho, uma coisa muito... Você pode pensar um espaço desse como se fosse também um espaço público. Posso pensar um edifício muito maior maior do que esse com muito menos elementos do que os que foram considerados aqui. Eu acho que, para mim, eu penso sempre assim, o que eu procurei desfrutar num projeto como esse é a densidade que ele te permite chegar no desenho. sabe? Você pode vai olhando cada coisa e você teve chance de pensar em cada coisa. Isso é mais difícil de fazer quando você faz um edifício de escala muito maior em que o desenvolvimento obrigatoriamente envolve um número de pessoas muito maior e o seu mecanismo de acompanhamento ou elaboração tem que estar pulverizado em uma série de pessoas. Quer dizer, o trabalho tende a ser menos autoral ou coisa assim. Mas eu acho que tudo que a gente faz tende um pouco a essa consideração como se fosse um bem público. Porque, quando você pensa que tudo são elementos que você passa a considerar quando pensa o que é a cidade, o que é, tudo que são uma mobilização dessas mesmas coisas. Aqui, o diálogo é muito direto. A pessoa que te procura é a que vai morar, isso dá uma objetividade, às vezes, para as conversas. Mas, quando você multiplica a escala disso e você transforma o contratante não é o usuário e tudo, é um desdobramento da mesma essência de interlocuções que você tem em uma obra pequena. Pode dizer que até um edifício público é também um desdobramento desse edifício essencial que é a casa. a gente sempre vê isso. O conjunto de casas, quando chega a um certo porte, ela exige complementos. E é o que nós fomos chamando de edifícios públicos, as escolas, as coisas. Então, você vai... São desdobramentos. Eu acho que você dialoga de um jeito parecido, você se preocupa de um jeito parecido, mas eu não penso muito que faria muito diferente, mas há desafios diferentes. Sabe, hoje eu acho um privilégio você poder dedicar tanto tempo a fazer um projeto pequeno, o que normalmente para a gente no dia a dia é um problema, porque você fala como sobrevive, porque você vai fazer... Mas, se você consegue fazer pouco menos coisas, coisas menores, isso te dá a chance de uma dedicação que é muito raro de poder ter hoje em dia. Então, eu acho que, no fim, ao longo da vida de um arquiteto, esse período coincide mais com o início e depois, quando você tem um pouco mais de experiência mesmo, de você pode... Quando normalmente acontece uma carreira de um arquiteto que é feito ao longo da vida, há uma certa relação entre obras de menor porte, mais do começo. Então, você vê, às vezes, é perigoso para a trajetória de um arquiteto fazer uma ascensão muito rápida, porque ele começa a lidar com escalas de complexidade sem um aparato para saber como tratar. Entra, às vezes, muito ingênuo em coisas que... você pode desfrutar de um sucesso rápido e aquilo, às vezes, dura pouco ou é ilusório. Mas não sei. Às vezes, eu acho que esse prédio, isso aqui, pode ser visto muito como uma coisa mais pública, assim, o modo como ele é organizado, sabe? Circulação, se eu pego aquela escada, é toda de público para a piscina. se eu pego essa aqui que nós podemos subir, é muito mais do apartamento para a piscina. Essa escada é do apartamento para esse lugar onde nós estamos. Não, é uma coisa que eu penso muito. Acho que nem sempre consegue do jeito que gostaria, mas é como se fosse um dos filtros que eu acho que eu procuro ter. No sentido, assim, você como se procurasse desenhar coisas que merecessem ser construídas, ou mobilizar recursos na medida do necessário, sabe? Evitar uma extravagância de dinheiro, de recursos, de coisa para fazer o que não pede aquilo. Então, eu acho, para mim, isso é uma coisa importante. Não sei se alcança sempre, sabe? Mas, o que eu acho é isso, um pouco fazer obras pequenas, eu vejo que tem vantagens também. Sabe? É curioso. Hoje, eu acho isso. claro que você começa a trabalhar e pensa, putz, preciso ter bastante trabalho para... Não é uma... Nenhum... Todos nós, assim, o desafio é fazer a atividade viável. Então, você pensa, ter bastante trabalho, ter trabalhos que remunerem bem, ou, como dizer, clientes que tenham bastante recurso para você ter liberdade, são ilusões, eu acho. O recurso não te traz liberdade. Quanto maior o poder aquisitivo, você está trabalhando num mundo, assim, mais privado, menor é o seu campo de proposição, mas você não sabe isso de antemão. Então, eu acho que o fato de eu ter passado muitos anos trabalhando com coisas insignificantes, quase, como escala, como... Me deu tempo para pensar com mais calma. Nunca me senti assim... Nunca me senti muito como assim invadido, sabe, por uma exigência do cliente. eu acho que tudo depende do... Primeiro, porque acho que esse conflito eu nunca entendi, eu não gosto muito da palavra cliente, eu acho que não é boa, assim, porque não é um comprador. Normalmente, é uma pessoa que procura e que é um parceiro de trabalho, ele tem o seu papel também nesse círculo de diálogo. E ninguém constrói uma coisa para morar que não seja... que não se convença daquilo. É uma dor de cabeça infernal, é um monte de dinheiro. Quer dizer, tem esse lado, se a pessoa não está convencido, não há razão para fazer. Eu aconselharia não fazer, por exemplo, eu acho que não vale a pena para melhor comprar uma coisa pronta, você vai ter muito menos trabalho, muito menos riscos e tal. Então, a arquitetura, a nossa atividade de fazer projeto, ela tem um compromisso ou um ônus assim. Você nota que não existe na história da arquitetura a figura do arquiteto incompreendido. Você pode ter arquitetos utópicos, pode ter... Mas um arquiteto que não se faz entender, ele não é arquiteto. É parte do... essencial do seu modo de atuar se fazer entender. Você pode ter um poeta, um pintor, um escultor que foi completamente recusado no seu tempo, mas ele continua trabalhando e depois se descobre que... Mas com arquiteto essa figura não existe. Porque é parte imprescindível do trabalho do trabalho vocês fazer entender. Isso custa um tempo um pouco. Gente, mas vamos fazer o giro? último. Sim. Daí a gente faz o giro. Desculpa, eu estou com... Não, na verdade, a minha pergunta é que todo mundo está perguntando do processo. Isso, na verdade, é o mais interessante porque a gente consegue ver o resultado do que você entende como arquitetura ou o que você quer transmitir como arquitetura para o público em geral. E a questão do uso do concreto na sua obra é muito marcante. A gente pega a Casa de Ubatuba, também tem uma estrutura super requentada que um monte de gente questiona porque é concreto na praia fica essa polêmica eterna, sustentabilidade. Bom, e aqui também a mesma coisa. A gente tem o uso do concreto e, na verdade, se você olha a estrutura quase não dá para imaginar você usando outro tipo de material que não é o concreto aqui. Bom, não sei se logo no processo quando você senta para fazer o projeto se você já se direciona com o uso de um determinado material ou se você vai nas conversas com os engenheiros ou já definindo? Não, o concreto não é uma escolha assim tão se eu contar um caso você mencionou a Casa de Ubatuba ela foi antes desenhada inteira em metálica era muito mais lógico me parecia a construção e aí por uma contingência orçou para levar o guindache lá para Ubatuba só para pôr as duas vigas lá em cima custava o preço da estrutura inteira de concreto então mudamos desenhamento de novo então o concreto ele sabe foi um momento no Brasil anos 50 você define qual vai ser a matriz da indústria vergalhão de aço fácil fabricar usina de concreto você monta em qualquer lugar fábrica de cimento você monta em qualquer lugar você tem matéria-prima e tudo e você difundiu essa tecnologia então o Brasil faz programas de cálculo para concreto é um ótimo programa todo engenheiro daqui usa o programa brasileiro quer dizer as obras que eu fazia lá na minha cidade há muitos anos eu via que os pedreiros eram super craques pegavam uma planta de armação sabia tudo construir aquilo coisas que me pareciam super difíceis então você vai vendo que tem um valor muito grande você trabalhar e elaborar um pouco sabe o que pode de uma tecnologia que é super difundida no nosso contexto hoje custo de mão de obra então você pode começar a industrializar mais o aço em alguns casos é vantagem outro projeto que eu desenhei em concreto em aço paralelamente que não foi construído ainda espero é a midiateca da PUC no Rio de Janeiro e lá nós desenhamos corremos paralelo com os dois projetos porque você precisa ter os preços das coisas você tem que fazer as decisões informadas a nossa tarefa é fazer escolhas um pouco agora se você não tem alternativa o que você faz não é escolha você tem que abrir o campo de possibilidades no começo e fazendo escolhas ricas entre dez possibilidades e no caso da PUC a gente achou que aço era o caso então não é uma coisa muito a priori mas eu sei um pouco as vantagens os limites de uma coisa da outra e um pouco quando é o caso ou não mas na dúvida você checa as duas três quatro possibilidades esse é o interessante do que a gente faz fazer escolha você não pode eliminar suas possibilidades tem que expandir e a questão interessante da estética é que você tem que saber escolher entre dez alternativas certas isso não é escolher entre o certo e o errado você tem que escolher a melhor entre dez possibilidades certas aceitáveis boas todas mas tem que fazer qual que é a melhor você tem que saber responder por quê então é por isso que a arquitetura eu acho tão interessante entre um erro e um ace não precisamos também estar aqui mas quando você tem muitas um mundo de possibilidades você faz escolhe uma é bom então